Veja essa impressora Epson que está falhando a cabeça da impressão e muito, olha a cor preta, não sai nada, além de tudo ela está vazando tinta por baixo, olha como que suja tudo. Então a gente vai fazer a limpeza das espumas dela, como? Levanta esse suporte onde a gente coloca as folhas de sulfite, vou soltar esse parafusinho Philips aí, levanta a impressora tomando cuidado com o jogo de tinta ali que é o tanque, empurro para baixo o suporte onde tem as espumas, está vendo? E removo ele, olha a sujeira que está lotado de tinta, vou levar ele para minha pia e vou lavar com água corrente de torneira, vou apertar elas até sair quase toda a tinta. Feito isso, eu vou secar ela com jornal, é isso mesmo, aperto bastante e depois eu deixo um tempo secando essas espumas de um dia para o outro, logo após eu vou voltar elas lá para o suporte delas e vou novamente levantar a impressora tomando cuidado para o eco tanque, que é o tanque dela não vazar, encaixei ela no lugar, volto para o parafusinho Philips e ok, indo para o Windows, eu vou lá em definições de impressora, vou na aba manutenção dessa janela e vou colocar para eliminação total de tinta. Feito isso, ela vai demorar 20 minutos todo esse processo, ela vai desentupir de verdade a cabeça de impressão, olha só, ela já está ali pronta, uma vez que ela parou, ela dá a mensagem e então vamos verificar os jatos de tinta ali também, olha, clicando no Windows, agora eu vou clicar em imprimir e vamos aguardar ela fazer a impressão dela. Está vendo só? Ela está imprimindo como é que ficou, caramba, funcionou quase 100%, está ótimo, ainda dá para melhorar, vamos voltar lá e eu vou segurar pressionado o botão vermelho da Epson até o LED de Power piscar. Uma vez que ela parou de piscar, quer dizer que acabou o procedimento, volto lá no Windows, vou em verificação dos jatos, ponho para imprimir e vamos ver qual foi o resultado, 100% e olha só, essa marquinha vai sumir conforme você vai usando a impressora. Beleza? Olha só que solução, gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva aí no canal. Abraço!